Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, boa noite a todos, quarto vídeo do dia de hoje, eu já botei cinco, quarto vídeo do dia de hoje, pra gente trazer uma informação importante, uma informação que mostra que ter dinheiro é bom, e a gente vai explicar. Mas antes disso, quero fazer um convite pra vocês. Diego, qual convite? Diego Leonardo Gonçalves, meu Instagram. Facebook também, Diego Leonardo Gonçalves, Twitter em Diego Leonardo Gonçalves. Mas lá no Instagram, eu tô fazendo um sorteio de uma camisa oficial, dia 30, falta menos de duas semanas, é o resultado. Então você quer ganhar uma camisa oficial do Fogão? Se inscreva aqui no canal e me segue também lá no Instagram, e já tá lá o passo a passo do sorteio, não paga nada 0800. Cara, o Botafogo freta de novo mais um voo pra Ceilândia. Cara, isso daí é fundamental, porque o Botafogo terá como descansar. Essa vida de rico do Botafogo é muito importante, por quê? Se você vai no voo tradicional, tem uma burocracia, é cansativo, faz chequinho ali, faz chequinho ali, e acaba você fretando o voo, você tem um descanso maior. E isso é importante pro Botafogo. O Botafogo vai ter uma maratona de jogos pesada, né? Ainda bem, né? Ainda bem não, porque a gente quer disputar o máximo de competições. Mas dentro desse ano, a gente só tem a Copa do Brasil. Se a gente tivesse no ano que vem, a gente vai ter ou Sul-Americana ou Libertadores, se Deus quiser, Libertadores. E, cara, isso daí cansa muito. A viagem é diferente da Europa, né? A Europa, tu pode pegar um metrô, tu vai dali até ali, rapidinho, nos países. Daqui até ali, é uma hora, duas horas. Aqui não, aqui o território é grande e a viagem é cansativa. E o Botafogo flerta mais um avião. Já foi assim pro jogo do Ceará, vai ser assim pro jogo do Ceilândia. E o Botafogo vem gastando dinheiro com estrutura, né? O Luiz Castro chegando aqui no Brasil com uma filosofia diferente. E você olha ali e fala, cara, tá bacana. Por isso que eu torço muito pra esse projeto do Botafogo dar certo. A gente venceu o máximo de jogos porque o elenco vai ser melhorado. O Luiz Castro vai ter mais peças na segunda janela. O John Texel vem fazendo investimento de estrutura. Isso também é importante a gente salientar aqui. E é bem bacana. Valeu, galera? Tamo junto. Boa noite e até o próximo vídeo. Valeu!